Gostaria de agradecer ao Romani pelo conhecimento que está me passando, pelo pessoal aqui, pelos coordenadores, pela equipe. E olha, eu quero recomendar para todos que estão aqui me assistindo que esse curso é muito bom, esse treinamento. Foi muito grandioso para todos nós que estamos aqui participando, conversando com todos, todos acharam muito legal. Bom, antes eu vim para cá com o coração meio fechado, em questão, assim, foi trabalhando para poder até me autoconhecendo melhor. E poder também ajudar as outras pessoas. Esse foi o meu intuito de estar aqui.